Olá, meu querido, minha querida. Salve Maria Santíssima. Hoje é dia 14 de março, quinta-feira, da quarta semana da quaresma e é uma alegria poder estar aqui partilhando com você o Santo Evangelho do Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos ajudem a viver o nosso caminho de conversão, principalmente nesta quaresma. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está em João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou da testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, e a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aqui Jesus dizendo que João veio dar testemunho dele. Então João veio, falou de Jesus, falou que Jesus viria, anunciou o Messias, e mesmo assim os mestres da lei fariseus não acreditaram. Então Jesus veio, e ele fala, além do testemunho de João, as minhas obras também dão testemunho de mim. Quais eram as obras de Jesus? Veja bem, Jesus fazia os cegos verem, Jesus fazia os paralíticos andarem, Jesus fazia os mudos falarem, os surdos ouvirem, e Jesus ressuscitava mortos que já estavam lá até no túmulo, e Jesus expulsava demônios. Então essas eram as obras de Jesus. E ele fala, João deu testemunho de mim, mas eu ainda estou aqui oferecendo as minhas obras, e elas dão testemunho de mim. Como que pode? Os fariseus, os mestres da lei, os autoridades dos judeus, virem tudo aquilo que Jesus fazia, e mesmo assim não acreditarem no poder dele, não acreditarem que ele era o filho de Deus. Se estava tudo ali diante deles, e aí a gente entende que quando uma pessoa não quer acreditar, você pode ter todas as provas diante de você. Você não vai convencer a pessoa. Tem pessoas hoje, em 2024, que dizem assim, eu não acredito em Jesus porque eu não vejo ele, porque se ele estivesse aqui na minha frente eu ia acreditar. Veja, Jesus estava na frente das autoridades dos judeus, dos mestres da lei e fariseus, e eles não acreditaram. E além dele estar lá diante deles, ele ainda oferecia o testemunho das obras que ele realizava. Que nós não sejamos incrédulos, mas que o nosso coração tenha fé, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o nosso Salvador, e que ele pode realizar todas as curas, todos os milagres, tudo aquilo que nós precisamos. Todas as bênçãos podem vir até nós, através de Jesus. Só precisamos ter fé. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante. ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos, a vocês que vieram aqui, você que veio aqui acompanhar conosco a partilha deste evangelho. Peço que você deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Peço que você compartilhe para que a palavra de Deus chegue a outras tantas pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. e peço que você se inscreva aqui no nosso canal, para que ele continue crescendo e alcançando cada vez mais almas para Jesus. Que Deus te abençoe.